Fala, olha só, a doidinha fica brincando com slime, bota uma dela! Bora, é louco! Oxe, eu bato nessa louca! Impossível! Vai, vai, vai! Aí, aí! Por que você fez isso? Polícia! Polícia! Moça, o que que foi? Ah, eles, eles! Pegou a minha slime, passou no meu cabelo e estragou tudo! Eles! Não, moça, não fica triste não, eu vou lá resolver pra você, tá? Fica calma! Ei, vocês! Vocês não tem vergonha não? De fazer isso com a moça, é a única diversão que ela tem, vocês não sabem que ela tem problema não? Uai, deve ter meia, que a gente nem mexeu com ela, uai! Ah, não mexeu não! Ah, tenha meia paciência, viu? Uai, moça, a gente tem que provar! E aí, pessoal? Comenta aqui, ajuda a gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!